Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal, wow! BITIN BASKS! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal. Isso mesmo, meus amores, só que dessa vez eu não estou sozinho. Eu sou o maior engraçadão, e eu estou no desafio, empurre o outro! Por isso que eu empurrei meu amiguinho querido lagartixo, então dá um oi para o pessoal, bundudo. Dá um oi para o pessoal! O que você fica reparando na minha bunda? Como que eu não vou reparar se ela estava assim? Ai, essa bunda aí para cima. Olha a minha bunda. Bundona também não, eu estava só zoando com a tua cara, iludido. Ó, a gente tem que abrir aquela porta... Amigo, peidei! ...usando o cérebro. É uma coisa que tu não tem. Ô querido, não é aí não, né? Ui! Eu falei que ele não tem cérebro, vocês acharam que eu estava brincando? Ô anjo, tu tem que engatar no azul, meu amor! Querido! Ô abençoado! Ô abençoado! Consegui, Ami! Aqui tem um ímã ali. Deixa eu abrir aqui para tu, peraí. Abre, né? Faz alguma coisa útil, porque pelo amor de Deus, assim não está dando. Vai! Tá bom. Pronto! Foi, hein? Foi nada! Deu, agora falta o vermelho. Vamos para o vermelho, licença. Queridinho. Calma aí, digo, eu nem que está aqui primeiro. Foi. Mas faz. Vai ser uma balha fina. Agora é só tu colocar. Ui gente, olha a burrice. Ótimo! Agora veio essa caixa. Essa caixa está dizendo que a gente precisa colocar desse lado. Exatamente. Ah, entendi. Então vamos lá. E tem que tirar daí. Eu vou tirando o vermelho. Vai. Ai. Ui gente. Acho que eu vou levar em um choque daqui a pouco. Não, mas não outro. Ô Ami, pelo amor de Deus. Olha o que tu já está fazendo. É difícil do jeito que tu colocou. Não, não é difícil não. Porque eu consegui. Vai. Vingada no azul. Obrigadinho. Obrigadinho. Pronto. Agora é só colocar o último negócio que eu vou colocar. Não, deixa eu colocar. Não, eu coloco. Aê! Passamos! Vamos para cima. Cintura solta. Dá meia volta. Dança com tudo. Dança com tudo. Dança com tudo. Nossa, eu não sei qual é o mesmo. Eu sabia que eu ia fazer isso. Agora foi uma dança boa. Eu preciso ver para onde a gente tem que ir. Deixa eu analisar. Eu acho que é para lá. Ah, entendi. Como eu sou espécie. Eu preciso andar aqui, no fininho. Precisa ser aqui, meu anjo. É aí? Claro, né? Seu louco. Ai! Meu Deus! Me jogou muito no anjo. Ai, eu estou ótimo, ótimo, ótimo. Pronto. Tá. Mas onde é que eu tenho que levar isso? Ui, meu Deus! Mas eu estou entendendo onde é que a gente tem que levar isso aqui. Eu acho que tem que fazer alguma coisinha. Jesus, eu até caí. Ah, eu acho que a gente tem que levar a caixa, Mi. Será que a gente não tem que levar a caixa? Aqui, Mi. Sim, mas tu acha que a gente vai conseguir se engatar em nada, querido? Ah, eu achei que a gente ia levar a caixa. Acho que tinha que trazer a caixa, né? É. Tá. Eu vou lá buscar. Ai, meu Deus! Deixa que eu vou lá buscar. Liga em mim, Ami. Eu já volto. Calma aí, vamos lá. Espera aí. Calma, tem que ser bem rápido também. Hum, Ami, vai ser difícil. Vamos lá. Espero que a porta não se feche enquanto eu esteja tirando a caixa. Vamos, gente! Uau! Amigo, estou com fome de doce. Sério? Eu sou doce. De um carboidrato. Eu sou o seu docinho. O docinho de que? Cruz credo. Doce ruim e azedo? Azedo é a minha mão na tua cara. Ô, Ami, eu preciso da tua ajuda. Por quê? Senão eu não vou conseguir passar aqui não, querido. Ui, gente, fiz besteira. Calma. Ai, meu Deus! Jesus! Talvez eu tenha feito uma besteira. Estou aqui, Ami. Tá. Segura aqui a caixa. E tu vai ter que me dar ela. Espera. Calma aí, Ami. Não vai dar certo. É um pouco perigoso. Ai, meu braço. Ai, prendi meu bracinho. Ai, eu acho que vai ter que ser sozinho mesmo, Ami. Calma. Espera, gente. Espera, vamos fazer o seguinte, ó. Assim, Ami! Ai, eu! Não tem caixa pra gente. Mas deve ter algum jeito. Não é possível. Tem alguma caixa aqui? Ô, senhora caixa. Onde você tá se escondendo que a gente tá te procurando? Meu Jesus. Ami, você viu alguma caixa por aqui? Já era caixa, Ami. Acho que lá tem um buraco. Tem que ir lá, ó. Vai lá, então, Ami. Tá bom. Tá calando. Ah, até que não é tão difícil, porque é só ficar assim, ó. Eu tenho certeza. Se não tiver uma caixa lá, a gente vai ser transportado pra outro lugar. Ami, me larga. Por favor. Por favorzinho, vamos largar eu. Tá pesado, Ami. É sério. Obrigado. O quê? Tava um pouco pesado, sabe? Você como é que é? Tava atrapalhando bem pouco. Mas bem pouquinho mesmo. Ah, ótimo. Tô chegando, hein. Tô chegando. Ai, meu Deus do céu. Calma, amores. Calma, meus lindos. Cheirosos. Eu amo você. Já tô chegando, meu. Verdade. Não, eu que já tô chegando. Ai, caí. Tô vendo que tu tá chegando. Chegando vai começar de novo, né? Né, ô, queridão? É que eu fui querer fazer rápido. É que tu é burro mesmo. Entendeu? A burrice não quer pena. Mata a alma e a envenena. Oi, fala, bebê. Eu vou ver se eu não consigo recuperar a caixa. É mais fácil. Isso, você não vai conseguir recuperar porque a porta tá fechada. Sabe? É porque a gente vai ser teletransportado pra outro lugar, entendeu? Tu não entendeu? É que tem que chegar nessa parte do mapa. Aí depois a gente vai ser teletransportado. Amigo, já consegui pegar a caixa. Pegou? Sério? Aham. E tu vai conseguir trazer ela pra ir de novo? É porque eu pulei no negócio, aí eu vim aqui pro outro lado. Ah, sério, Ami? Mas eu acho que não era isso pra fazer. Pronto, gente. Cheguei aqui. O que que tem aqui? Ali é um teleporte, Ami. Ami, achei a caixa. Achou. Gente, olha só. A gente foi teletransportado. Pessoal, olha só. Nós fomos teleportados para esse lugar. Já morri, Ami. Muita radical. Você já morreu. Mas nem começou isso. Eu fui teletransportado. Ui, 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 ui. Tá tendo um problema vocal, querido, hein? Eu não tô. Eu não tô tendo um problema. Não, que eu não tenho esses problemichos. Eu sou uma pessoa totalmente legal e sagaz, mas belezinha. Ai, ai. Ai, tomara que todo mundo se empurre e se mate, porque eu quero atravessar... Olha, meu amigo. Bem, pleno. Eu quero ser um dos únicos vencedores. Eu espero. Na verdade, queria ser o único, não vou mentir. Eu tenho sentimentos, coração, mas hoje eu tirei ele de mim, porque eu tenho que ganhar. Mentira. Nunca tem gente. Ele faz isso comigo? Ai, eu nunca fiz isso contigo, tá bom, meu amigo? Amigo. Eu te amo demais. Pronto, gente. Amigo, um dia eu fui a caixa. Beijos pra vocês. Nossa, eu fui o único vencedor. Sério? Ai, eu falei que eu sou muito, muito bom e radical. Olha só, no meio de todo esse pessoal eu me saio. Gente, a gente gravou isso aqui mais 20 vezes. Mentiroso, falso, sim. Mas faço que o seu ambiente não tem. Ai, isso aqui é muito massa. 3, 2, 1. Ai, vai começar. Olha só, que legal. Amigo, como é que é esse? Vai ter o botão que vai ser lançado pro lado e a gente tem que apertar. É simples assim. Não tem isso. Ah, amiga, eu não sabia que era simples, mas eu não podia apertar nada. Óbvio que tinha que apertar, né? Tu morreu? De novo? Morri, eu não sabia. Não tem novidade nenhuma por aqui. Como é que jogar? Fazer o quê, né? Você é burrinho? Cada um com as suas burrices. Com os seus desafios na vida. Ai, já tem um monte de gente morrendo. Eu não quero morrer. Eu sou jovem para a morte. Não quero, não quero, não quero. Repita comigo, Amigo. Não quero, não quero, não quero. Quer dizer, você já chegou a tempo, né? Eu deve estar até triste. Não, não, Amigo. Gente, vocês gostam de bolo. Ai, eu morri por causa de você, seu ridículo. O que eu fiz? Ah, tu me atrapalhou. Tu falou de bolo, né? Não, não, valeu. Ah, não, não. Acabou pra mim, acabou. Acabou nessa amizade. Não, acabou pra mim e você. Acabou, tchau. Então, falso. Falso é você, seu cínico. Ai, agora a gente tem que destruir a torre do time inimigo pra empurrar eles lá na água. Amigo, se você quiser não jogar. Ai, claro, relaxa. Não tem problema, tá bom? Eu não quero te atrapalhar se tu quiser ver alguma coisinha, comer um carboidrato, que eu sei que tu adora. Não, relaxa. Tá tranquilo. Que assim, a gente tá de time ou não tá? Não, a gente tá de time. Então, por isso que eu tô falando. Já que a gente tá de time, não tem que ter nada. A gente tá de time, Ami. Nós somos migos. Não somos? Tu não sabe disso? Que a gente tá de time. Sempre salvamos o dia. Hein, Ami? Vai, time azul. Vai, time azul. Mostra aqui você. Vai, time, 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 time. Aê, empurramos eles para o time azul. Ami, não valeu. Meu time era muito ruim. Não, você que era ruim, né? Daí deu uma desequilibrada no time. Não, mentira. Meu time era ruim, não. Não, você que era ruim. Gente, mais um só. Mais um. Agora é o último. Então já deixa o gostei e se inscreva no canal. Hum, isso aqui é chato. Isso é legal. Para. Ah, e esse é bem divertido, lindos. Vocês não fazem ideia. Porque assim, as prensa hidráulica vão começar a vencer. A gente não pode ser esmagado. Isso aí, pessoal. E aqui tem um mistério. Prensa hidráulica que ele faz. E tem que empurrar outro aqui também para matar. Ui, gente. Calma. Vamos olhar. Ui, gente. É difícil esse jogo. Leníssimo. Eu sei. É bem difícil mesmo. Ui. Já vai ficar mais difícil ainda. Você nem imagina. O quão difícil vai ficar, tá bom? Ui, tá. Agora tá começando a descer três. Dois. Meu Deus do céu. Ui, gente. Calma aí que eu sou jovem para morrer. Ai. Amigo. Louco. Calma. Tá tudo bem. Ai. Eu ainda tô bem, 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 bem feliz. Ai, por que essas aqui não descem? Que sacanagem. Vou ficar aqui se não desce. Tem que descer para esmagar esse pessoal aí que tá paradão achando que não vai acontecer nada. Eu não quero saber. É, amém. Eu quero uma destruição aqui porque parece... Isso tá nos três, gente. Ele é burro. É, tá bom. Ué. Tchau, beijoca. Pessoal, então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que é para vocês não perderem nenhum vídeo. Beijo. Que agora eu vou comer meu cachorro quente. Like, like e se inscreva. Tchau, gente. Tchau. Fui. Mãe. Mãe.